Boa tarde então, hoje é dia 7 de junho de 2019, aula de histologia geral para as turmas 12A e 20A da biologia. O assunto hoje é sistema nervoso, então essa é a primeira parte da aula. Vamos então ter uma introdução sobre o sistema nervoso, na verdade sobre tecido nervoso. Vamos dar uma olhada e depois nós temos quatro lâminas para ver. O tecido nervoso, então, lá a gente está falando de metazoários, faz parte de um tecido de coordenação, ou seja, juntamente com o sistema hormonal, você vai ter um outro sistema importante de coordenação, essencial de coordenação, que é o sistema nervoso. Diferente do sistema hormonal, o tecido nervoso e o sistema nervoso tem um processo de ação rápida e de curta duração. Enquanto o sistema hormonal, vocês já viram glândulas aí, com a Cristina, o sistema hormonal vão ser produzidas moléculas, essas moléculas vão agir em outros locais do organismo, então, elas vão levar um tempo para ser produzidas e, obviamente, um tempo maior para agir. Então, diferente do outro sistema, ele é ação rápida e passageira, enquanto a hormonal ação lenta e mais duradoura. Características do sistema nervoso. Voltamos àquela história, quando a gente viu na cartilagem e nos ossos, que são tipos de tecido conjuntivo, grande quantidade de matriz extracelular, agora a gente volta com um tecido que, em certas características, é muito parecido com o epitelial, ou seja, ele tem pouca matriz extracelular, muito pouca, e tem uma quantidade maior de células, então nós vamos ver muitas células aqui. Na realidade, nós vamos, basicamente, separar as células em dois grandes grupos, olhar os neurônios e olhar as células que são acompanhantes desses neurônios, que são as células chamadas células da glia, ou células da neuróglia, ok? Bem, por que ele é parecido? Eu lembrei de falar com vocês que ele é parecido com o sistema, com o tecido epitelial. Porque ambos têm a mesma origem. Ambos são originados a partir de um tecido embrionário chamado ectoderma. Então, o ectoderma gera o tecido nervoso e alguns tipos de epitelio, por exemplo, o epitelio de epidermo. Bem, são duas grandes diferenciações do sistema nervoso. E nós vamos ver isso aqui. Sistema nervoso central. E o que você tem no sistema nervoso central? Você tem o encéfalo. O que você tem no encéfalo? Cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e medula. Desculpa, medula já é parte do sistema nervoso central, mas não faz parte do encéfalo. Tudo bem, então? Cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e a medula faz parte, a continuação dele, tá? Vindo aqui para as nossas costas. Além disso, você tem o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico vão ser nervos e gânglios espalhados pelo nosso organismo. Bem, há uma série de prolongamentos a partir do sistema nervoso central que vão interconectar todo o nosso corpo e os órgãos dos sentidos com esse sistema nervoso central. Esses prolongamentos vão ser uma forma de a gente se conectar com o meio interno e com o meio externo. Portanto, alguma coisa que esteja longe do encéfalo e da medula espinhal, essa coisa vai ser conectada com o encéfalo e a medula através do sistema nervoso periférico. Tá? Bem, o que você teria, então? Você tem vários prolongamentos de neurônios. Os prolongamentos, basicamente, são de dois tipos, os dendritos e os axônios. São diferentes apesar de um aspecto similar, mas a função deles é diferente. No seguinte sentido, axônio leva a informação do neurônio para uma região externa, para um órgão efetor ou para outro neurônio. Então, ele transmite a informação do neurônio para frente. O dendrito faz o contrário, transmite a informação para a região central do neurônio, que a gente pode chamar de corpo celular ou pericário. Portanto, todo neurônio tem corpo celular ou pericário. O que você tem no corpo celular ou pericário? Você vai ter o núcleo peri, ao lado de, carionúcleo. Então, o núcleo e estruturas ao lado do núcleo. Então, é uma célula grande, com grande atividade sintética e que tem muitas organelas, por exemplo, muitas mitocôndrias, muito retículo endoplasmático rugoso, um núcleo bem dividido naquela história de eucromatina e heterocromatina, indicando que ele tem atividade sintética ativa. Além disso, ele tem nucleolos também bem visíveis e é uma célula clara, grande. Depois você, na maioria dos casos, tá? E depois você tem esses prolongamentos. Nesses prolongamentos, quer seja dendritos, quer seja axônios, você vai ter pouquíssimas organelas e um citoesqueleto que vai manter essa estrutura no posicionamento dela. Tá certo? Bem, eu disse que os neurônios têm alta atividade sintética no pericário. Que atividade sintética está ocorrendo dentro desses neurônios? Basicamente, a produção de neurotransmissores. Neurotransmissores. O que seriam neurotransmissores? Neurotransmissores são moléculas que vão intermediar a passagem, a transmissão dessa informação nervosa. Então, quando o neurônio vai ser ativado, ocorre uma despolarização da sua membrana plasmática, não é isso? Uma alteração nas cargas dessa membrana plasmática. Essa despolarização vai passar ao longo do neurônio e aí ele vai o quê? Vai transportar até a extremidade do axônico os neurotransmissores e chegando lá, o que acontece? É vesículas, que a gente chama vesículas sinápticas, vão levar esse neurotransmissor até o meio externo. Numa região que a gente chama fenda sináptica. Então, a informação chega pelo dendrito. A despolarização começa lá no dendrito. Vai correr ao longo do neurônio, chegar no pericário. No pericário, ela vai seguir para o axônio. E essas despolarizações são aquela história, lembra de bomba de sódio, potássio? Então, aquilo ali, aquela mudança de cargas que vai acontecer. Quando chegar lá na pontinha do axônio, você vai ter uma liberação, você vai ter, quem vai estar envolvido é um outro íon, o cálcio. Esse cálcio que vai fazer com que as fendas sinápticas se abram, liberando esse neurotransmissor que chegou ali. Ele vai passar, então, é o que a gente chama terminal pré-sináptico. Então, na ponta do axônio. Então, essa informação passa pelo neurotransmissor, atravessa essa pequena fenda, que é a fenda sináptica, chegando na célula-alvo, na outra célula. Essa outra célula pode ser um neurônio, um outro neurônio. Essa outra célula pode ser um músculo. Essa outra célula pode ser uma glândula. Essa outra célula pode ser as mais diversas células-alvo. Então, o neurônio, com exceções, ele normalmente não vai ter um contato direto com a célula-alvo. Existe só um caso de neurônios que a gente chama de conexão elétrica. Ou seja, ele está grudado com o outro e passa de um para o outro, diretamente, contato direto. Mas, na maioria dos casos, o neurônio fica... Você tem o axônio, na pontinha dele aqui, você tem o terminal axônico. Aí você tem o botão aqui final, um espaço entre ele e a célula-alvo. Esse espaço é a fenda sináptica, que é uma coisa muito pequena. Está na ordem de alguns poucos nanômetros. Então, é muito próximo. Está certo? Bem, então funciona desse jeito. Então, voltando ao assunto, só me adiantei um pouco, mas vamos seguindo do jeito que está aqui. Então, você tem dois sistemas. O nervoso central, que tem uma matriz quase ausente, aliás, nele todo, né? Está meio confuso isso aqui, tá? Então, ele tem uma matriz extracelular quase ausente em todo o sistema. Tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. A gente vai ver ambos. No sistema nervoso periférico, você vai ter nervos, que são os conjuntos, né? De prolongamentos das células nervosas. Esses prolongamentos não ficam soltos. Na maioria dos casos, eles vão ser levados nos nervos. Então, quando a gente fala de nervo, é uma estrutura com bainha de conjuntivo, tendo lá dentro vários axônios. Ou vários dendritos, ou dendritos e axônios. Pode estar tudo misturado. Depende o que é o nervo. Se é um nervo sensitivo, se é um nervo sensorial, ou se é um nervo misto. Então, você vai ter esses prolongamentos, todos encapados, como se fosse um grande fio, encapados dentro dessa cápsula de conjuntivo. Dessas cápsulas de conjuntivo. Aí, e são os nervos, tá? Esse nervo está ligando o neurônio com uma outra coisa. Por exemplo, aí imagina, uma vez eu tive um acidente de moto, e eu acabei afetando o nervo aqui, que liga o meu pé com a perna. Então, o que acontece? Esses vão conexões nervosas que vão para o meu pé. Depois que eu tive esse acidente, esse pé meio direito, ele ficou dormente. Então, eu sinto, agora melhorou um pouco, mas eu sinto muito, na época eu sentia muito, era como se eu estivesse sempre com a meia no pé. Então, você imagina, você passar a mão no pé, você sentir como se tivesse ele, sem a sensibilidade normal do outro pé que eu tenho. Então, assim, é estranho. Por quê? Porque afetou as conexões dos nervos com o meu pé. Hoje melhorou um pouco, mas ainda assim não é a mesma coisa os dois pés. Por quê? Porque uma das coisas que a gente vai conversar mais tarde, um pouco, é sobre essa plasticidade dos neurônios. Eles têm essa capacidade, até certo ponto, de regeneração, vamos dizer assim. Depois a gente fala sobre essa ação. Além dos nervos, você tem os gânglios. Os gânglios são o quê? São corpos celulares fora do sistema nervoso central. Então, por exemplo, ao lado, a gente vai ver uma lâmina assim, você tem a medula espinhal passando, e ao ladinho, bem grudado nela, algumas pessoas até se confundem e acham que é sistema nervoso central, mas não é. Você tem bolinhas que são de sistema nervoso periférico. O quê que são essas bolinhas? São nervos e corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. Então, a gente vai ver uma lâmina assim. Então, você vai ter aqui uma estrutura assim. Você vai ter a medula espinhal, naquela forma de H que a gente conhece. Pronto. E ao lado aqui, você vai ter os gânglios nervosos. Isso se formou depois pelo sistema nervoso periférico. São células que não vieram do sistema nervoso central. É de uma região que lá na embriologia a gente chama de cristãs neurais. Então, formaram aqui. O quê que está fazendo? Aqui chega a informação que vem do nosso corpo e vem para cá. E aqui também passa a informação que, está vendo? Vem para a parte de cima, é sensorial. E vem o nosso... Aí, essa informação entrou na medula. Isso é medula espinhal. Subiu. Foi lá para o meu cérebro. Lá para o meu encéforo. Foi retrabalhada. Por exemplo, imagina. Eu, já que eu falei de pé, imagina, eu estou com... Vamos supor que eu estou com uma pedrinha no sapato aqui. O que acontece? Essa informação, na hora que eu coloco o seu sapato, eu não vi. Aí, na hora que eu estou me ajeitando aqui, me incomoda. Então, essa informação vai passar por um neurônio, prolongamento de neurônio, vai subir pela minha perna e entrar aqui na minha coluna. Para entrar na coluna, antes de entrar na coluna, ela passa em um gâmbio. O que eu tenho, então, esse prolongamento? É o prolongamento que partiu daqui, desse gâmbio. Parte daqui de cima e vai até meu pé. E aí, sobe. Sobe, daqui ele passa, entra na medula espinhal. Sistema nervoso central. Sobe, vai lá para a minha cabeça. Puf, vai lá para a minha cabeça. Aí, chegando na minha cabeça, eu tenho dois, eu tenho três tipos de neurônio na minha cabeça. O neurônio sensitivo, que está pegando essa informação e levando. O neurônio motor, que vai fazer alguma coisa para resolver o problema. Que vai fazer uma ação. E entre os dois, eu tenho os neurônios mais importantes, que são os chamados neurônios associativos, ou interneurônios. Eles vão ligar essa informação que está subindo e com várias partes do meu encéfalo. E eu vou pensar, por exemplo, vamos supor, eu vou pensar, olha, está me incomodando, vai me machucar. Vou considerar uma outra coisa. Nossa, lembrei sabe do que? Com esse negócio de pedra no pé, de pé diabético, que o cara chega a perder o pé. Eu não tenho diabetes. Lembrei disso. Está vendo? Uma informação já levou a outra. Aí eu lembro, né? Ah, vou tirar o sapato. Aí eu lembro. Minha meia está furada. Aí eu lembro. Nossa, eu estou... Esse sapato da chulé, está vendo? Tudo isso leva a uma série de informações que eu vou tomar uma decisão consciente. Nesse caso, algumas decisões, inclusive, são inconscientes. Por exemplo, sobe uma informação do meu estômago para a minha cabeça. A cabeça toma uma informação que é inconsciente. Tudo inconsciente. E volta e eu resolvo o problema lá. Se eu tivesse que pensar em tudo que está acontecendo no meu corpo, eu não funcionaria. Então, algumas coisas são conscientes, outras não. Nesse caso, é consciente. Então, o que acontece? Eu considero tudo e falo, nossa, preciso tirar essa pedra. Vou tirar na sala mesmo. Tiro o sapato e pronto. Bato a pedra aqui. Ou então, nossa, esse pessoal aqui é tão... é tão... tem tanta cerimônia, não estou no ambiente para fazer isso. Vou pedir uma licença, vou ali fora, vou bater o sapato. Está vendo? Então, assim, o que que... na hora que eu pensei e tomei o... fiz esse gesto de sair, quem que está agindo? Vários neurônios motores para eu fazer muita coisa relacionada a esse assunto. Dei um exemplo aqui, mas isso serve para tudo do nosso corpo. Tanto para as coisas conscientes quanto inconscientes. Então, é assim que ele funciona. Tá? E o segredo de tudo está nesses tais interneurônios ou neurônios associativos. Todas as experiências, as informações, os aprendizados, tudo isso está guardado em neurônios espalhados por vários locais do meu encéfalo. E aí, o que que acontece? Quando eu penso em alguma coisa, acende várias áreas. Porque junta uma coisa com outra, com outra, com outra, com outra, com outra, com outra, pronto. Aí eu tomo uma decisão. Quanto mais informações e mais aprendizado você tiver, mais coisas você tem na sua cachola. E aí você consegue tomar as decisões mais espertas por determinado momento. Você vai ser mais inteligente, concorda comigo? Então, inteligência tem a ver com essas experiências que a gente tem e como a gente usa essas experiências. Não adianta eu ser uma enciclopédia ambulante e não saber usar o conhecimento que eu tenho. É melhor, às vezes, eu saber menos e saber usar melhor do que eu saber muito e não saber usar. Claro que se eu souber muito e souber usar, melhor ainda para mim. Tá? E ó, vou dizer uma coisa para vocês. Na maior das sinceridades, aqui, ó, conhecimento, sei que tem dia, sexta-tarde, saco cheio, lá na lua, semana já passou, né? Tanta coisa que já passou debaixo dessa ponte essa semana, né? Almoçou, vem para cá para a aula, né? Doido para ir embora para casa e tudo, mas olha aqui, todo conhecimento que você obtém, quanto mais no curso da gente, eu falo curso da gente porque é o meu curso, quanto mais informação a gente da biologia tem, melhor para a gente, tá? E óbvio, como ser humano em geral, quanto mais informação, melhor, mais inteligente, mais esperto, mais, inclusive, mais qualidade de vida e mais extensão da sua vida você tem. Você sabia disso? Quanto mais inteligente, a tendência é que você consiga viver mais, em média, na população. Quem estuda, tá aí, tem um salário 30, 40% maior do que quem não estuda, tá? Então assim, e quem faz biologia como eu fiz, quanto mais a gente souber, mais a gente tem sucesso na carreira. Esse negócio de escolher um curso de biologia que seja voltado para uma área só, é um tiro no pé. A gente nunca sabe, não é? Eu já contei essa história várias vezes, mas eu gosto dela. Olha só, eu jamais pensei em estar dando aula de histologia ou de embriologia, jamais. Quando eu estava na graduação, se você falasse, Gere, pensa aí em cinco áreas que você pode trabalhar no futuro. Certamente, embriologia, nunca. Nem histologia, nunca. Tá? Estou eu trabalhando aqui. E não foi por falta de oportunidade. Na realidade, as coisas foram acontecendo, e não foi por falta, foi por ter oportunidade. Então, eu fiz mestrado em ecologia, quando eu fui fazer o doutorado também em ecologia, eu estava com o saco cheio, resolvi arrumar aulas para dar. por acaso, a vaga que tinha na época era para um cara que tivesse mestrado, como eu tinha, e a vaga era nessa área. Eu, como tinha tido uma boa base lá na graduação, eu pude pegar um mês, dois meses para estudar e fazer o concurso. E me dá bem no concurso e ser aprovado. Tá vendo? De uma área que a primeira vista eu falei assim, ah, é legal, histologia não é o pior dos mundos não, e é uma coisa bacana para a gente dar aula de se ver e tal, né? Tem uma beleza plástica e tal. Gostei tanto que larguei o doutorado em ecologia, fui fazer doutorado nessa área, biologia celular e tessidual na USP. Tá vendo? Então, a gente começa de um jeito, dá chance para gostar de alguma coisa, dá chance, eu dei a chance para a área de histologia e embriologia, na realidade, olha que engraçado, eu, quando eu dei a chance, eu dei a chance para a histologia, eu sempre dei aula de histologia, eu fui dar aula de embriologia aqui na UFLA, quando, olha como é a vida, eu entrei aqui, passei no concurso e o concurso era isto e embrio, a prova que eu fiz era de isto, apesar de ter pontos de embrio, eu fiz prova para você, sabe, ter uma ideia de como eu entrei, uma das provas que eu fiz, eu acho, foi tecido muscular, tá, então assim, é, histologia do tecido muscular e fisiologia do tecido muscular, prova que eu fiz, aí quando eu fui aprovado, a Cristina, que vocês conhecem, é, que era chefe do setor na época, virou para mim, continua chefe do setor, né, ela, é, virou para mim e falou assim, ó, a aula que tem que dar é de embriologia, e tipo assim, né, dá essa aula que ninguém gosta, hoje em dia, se você me tirar a histologia, eu fico triste, mas se você me tirar a embriologia, eu fico muito bravo, tá certo, então assim, tá vendo, a gente começa de um jeito e vai parar no outro, quanto mais a gente se der a chance para aprender, melhor, conselho que eu dou para vocês, façam muitos estágios, olhem, dê a chance para você aprender uma outra coisa, você fala assim, olha, eu quero tanto estudar baleia, vai lá para Fernando de Noronha, vai lá, conversa com os caras, vai nas férias, tá, ou vai aqui em São Paulo, tem também o pessoal da USP, vai ver se vale a pena, porque às vezes estudar baleia vai te deixar legal, tá, ou estudar golfinhos vai te deixar feliz, tal, ou mexer com alguma coisa de biologia marinha vai te deixar feliz, mas no final das contas, às vezes a gente começa e fala, achei que isso ia ser tão legal, é legal ver o resultado, mas o trabalhar em si é ruim, do mesmo jeito, ah, eu quero tanto trabalhar com bioquímica, aí vai trabalhar com bioquímica e vê que não é legal, ou então, vê que é muito legal e acaba gostando daquilo, então se dê a chance de fazer vários estágios, faça uma coisa, faça outra, para você ver no final das contas aquilo que te deixa feliz, aquela frase, né, que é uma frase feita, mas assim, é muito verdadeira, por isso que as pessoas sempre repetem, né, escolha alguma coisa que você goste de fazer no seu trabalho, para você não ter que trabalhar nunca, por quê? porque toda vez que você for trabalhar vai ser um divertimento para você, está vendo? Então assim, quanto mais você aprender, melhor, e aprender, às vezes a gente está aprendendo uma coisa que você fala, pô, mas isso é muito chato, será que é chato mesmo? Ou será que o professor não soube passar para você? Ou você não soube curtir aquilo que o professor estava passando? Né, esse semestre agora, eu estou fazendo uma coisa que eu vou implementar semestre que vem, na embriologia, com vocês, eu sempre faço alguma coisa diferente, então, quem já fez comigo embriologia há três, dois semestres atrás, entrar nesse semestre vai achar estranho, mudou muita coisa, além disso, eu sempre estou implementando coisas diferentes, por exemplo, semestre que vem, eu vou passar durante as aulas uns pequenos vídeos, eu estou gravando, já contei para vocês, uns vídeos no estúdio, aqui da UFLA, e nesses vídeos, eu quero gravar um monte de correlações clínicas, o que são correlações clínicas? Alguma doença, alguma coisa relacionada com os tópicos de embriologia, e depois eu vou fazer distologia também, não sei qual vai ser o resultado, se as pessoas vão gostar ou não, mas eu acho que falando disso, as pessoas prendem mais atenção, por exemplo, falar sobre estrutura do testículo e falar sobre cachumba recolhida e a relação dela com mudanças na estrutura do testículo, então, para você saber disso, você tem que entender como é que é a estrutura do testículo e como ela pode se modificar com uma alteração dessa, então, assim, tem dia que realmente a gente não está com saco, mas se você não tem saco dia nenhum, alguma coisa está errada com você, tem que procurar, saber o que há, não é achar ruim, não é seu pai puxar sua orelha ou você ficar chateado com você, é procurar ver se de repente você está no curso certo, se você está feliz com aquilo, porque a vida é tão curta, gente, outro dia eu estava eu na graduação, agora só aqui na UFLA, eu estou completando 10 anos que eu estou aqui, é muito tempo, eu lembro como se fosse hoje, outro dia que eu entrei, então, assim, o negócio passa muito rápido, e aí, se você faz as decisões erradas, por não ter tempo para pensar direito, muitas vezes não dá para voltar atrás, você fala, estou no curso de biologia, não estou satisfeito, vou seguir, que eu já tenho 3, 4 períodos prontos, será que vale a pena? será que não vale a pena aproveitar que você é novo e mudar de curso? Ou será que vale a pena você dar uma chance, segunda chance para a biologia, procurando entender melhor e fazer outras coisas que te deem mais prazer? Então, assim, estudem, procurem aprender mais, procurem gostar das coisas, porque isso, para quem é biólogo, no final das contas, conta muito, você não sabe o dia no futuro, e mesmo que você vá trabalhar com a mesma coisa que você está trabalhando hoje, você aprender mais sobre as coisas, você só tem a ganhar, por exemplo, o Ciro está trabalhando com a caverna, pronto, o que acontece? Em teoria, quando ele está trabalhando lá, ele não vai precisar disso aqui, mas se por acaso ele tiver que fazer um corte histológico de um bicho, para fazer uma descrição taxonômica do bicho, ele tem que entender, está vendo? você fala assim, ah, nunca vou usar histologia, eu estou mexendo o que? Biologia de caverna, eu mexo com a ecologia dos bichos, mas aí apareceu um bicho novo, uma grande oportunidade, aí o Drops virou para ele e falou assim, vê como é que classifica esse bicho, classifica assim, vai fazer uma lâmina histológica do bicho para poder estudar, ele não sabe nada de histologia, como é que ele vai fazer? Está vendo? Ah, não, o Ciro, por exemplo, agora vai dar aula, caiu lá na mão dele, dá aula de histologia, como é que ele vai fazer? Não sabe? Não se interessou durante a aula? Está vendo? Então é coisa que às vezes a gente tem que pensar, muito bem pensar. Tudo bem? Seguindo a nossa brincadeira aqui. Se você for olhar macroscopicamente, você vai ver o sistema nervoso central subdividido em duas regiões, substância cinzenta, que é o corpo celular dos neurônios, e células da neuróglia sempre. Substância branca, que são os prolongamentos dos neurônios e células da neuróglia também. Nessa região, você tem a tal da bainha de melina, e essa bainha de melina é uma gordura, e por isso ela é esbranquiçada. Então, essa região é a substância branca, e aqui a substância cinzenta. Olha aqui, então, do lado de fora, está vendo aqui? Olha aqui, dá para ver um marronzinho aqui. Essa região é a substância cinzenta, e aqui dentro a substância branca. é assim em dois lugares do sistema nervoso. Substância cinzenta por fora e branca por dentro. Cérebro e cerebelo. No restante, inclusive na medula espinhal, é o contrário. Substância branca para fora e cinzenta para dentro. Então, nesses dois locais, o negócio é diferente. Vamos ver isso também nas nossas lâminas. Agora vamos dar uma olhada. Olha aqui, medula espinhal. Nós vamos ver uma coisa muito parecida com essa, só com uma qualidade que muitas vezes melhor, porque você vai estar olhando no microscópio. Olha o nosso desenho aqui. Se você olhar a medula, ela tem branca por fora e cinzenta por dentro. Parece uma borboleta, as pessoas dizem que parece uma borboleta, outras pessoas menos românticas, vão dizer que parece um H. Então, aqui a substância branca. Todos esses neurônios que estão aqui vão lançar uma grande quantidade de prolongamentos aqui. Cada neurônio, em média, vai lançar em torno de dois mil prolongamentos. Ou seja, ele vai ter contato com basicamente duas mil outras células. Quantos neurônios a gente tem no encéfalo? duzentos bilhões. É muita coisa. Por isso, o nosso encéfalo, o nosso sistema nervoso, é a estrutura mais complexa do universo. O pessoal da física gosta de falar, física tem muita, né, moral, né? Muita, a imprensa fala muito. Descobrir um planeta, não sei o quê, um buraco negro, não sei o quê, fica todo, nossa, mas esses caras são fodões. Na verdade, quem é fodão mesmo, é quem estuda isso aqui, ó, ou outras coisas da biologia. Isso aqui é muito mais complexo, que está dentro da sua cabeça, do que qualquer estrutura do universo. Extremamente complexo. Imagina, duzentos bilhões de neurônios, cada um com duas mil conexões. Tá? Você tem conexões que você não usa. Lembra aquela história da plasticidade neuronal que eu contei pra vocês? Então imagina, você sofreu um acidente. Pronto. Quando você, se você sofreu um acidente, rompeu a medula. Tá? Pronto. Por que que você tem do lado de fora, na medula, substância branca, prolongamentos, e protegido lá de dentro, substância cinzenta? Por quê? Porque esse local, é o local mais propenso a ter problemas. Está menos protegido do seu encéfalo. Então se você tem uma ruptura aqui, você vai arrebentar conexões de neurônio, por exemplo, com o seu pé. Já falei hoje muito de pé, né? Pode ser isso que vai acontecer. Essas conexões vão se refazer, porque o corpo do neurônio está aqui, protegido aqui dentro. O nosso grande problema é que as conexões muitas vezes não são feitas no local correto. Então elas se perdem no meio do caminho. A conexão tem que sair daqui e lá pro meu pé. Pra ela acertar o local certinho e se conectar no músculo certinho lá do pé, extremamente difícil. Quando você está formando na embriologia, você tem moléculas que indicam o caminho, como se fosse uma estrada, tá? Então moléculas de adesão e de sinalização que vão indicar uma estrada certinha até o pé, até o local certo. Quando você é adulto e teve uma lesão ali, essas moléculas não existem, como existiam na parte, na sua época de embrião. então você pode perder o caminho e perde o caminho e você perde o movimento do pé ou a sensibilidade do pé como aconteceu comigo. Tá? Então, é uma questão de sorte. Agora, se você romper aqui, morre. Agora, imagina, morre tudo. Morre o prolongamento e morre a célula. Se você rompe na sua cabeça, é um pouco diferente. Porque na cabeça, lembra da história? você morre um grupo de neurônios, você pode ter um outro grupo de neurônios aqui, que façam a mesma coisa. O que você tem que fazer é procurar fazer muita fisioterapia para procurar ver se aquilo consegue voltar. Em muitos casos, volta. Em outros, não. Por quê? Porque a gente não conhece o suficiente para que a gente consiga dar informação para que aquilo consiga voltar ao normal. Então, você vai fazer muita fisioterapia, vai melhorar, com certeza, mas às vezes não ao ponto de chegar ao que era antes. Eu lembro de um caso que de vez em quando eu gosto muito de citar, vamos guardar o celular por favor, é o caso de um locutor de futebol, o Osmar Santos. Osmar Santos foi disparado o maior locutor de futebol que a gente teve no Brasil. Eu digo teve porque um dia ele teve um acidente de carro. Procurem sobre Osmar Santos para você ver. Excelente. E aí, ele teve um acidente de carro. Teve muitos problemas e tal, foi recuperando. Recuperou bastante, mas não totalmente. E uma das coisas que ele perdeu, não voltou até mais, foi a coisa que era essencial para ele, que era a voz do jeito que ele tinha. Então, ele deixou de ser locutor. Está vendo? Ele melhorou bastante ao longo dos meses que ele sofreu depois do acidente. mas não o suficiente para que ele voltasse a ser o Osmar Santos que a gente tinha o costume de ver. Pergunta. Ele pode, ele vai tentar se regenerar. Mas isso, nem sempre o que acontece é você ter um caminho. Tá? Então, esse é o nervo. Quando ele vai se regenerar, ele lança prolongamentos que vão se espalhar. E aí, o que acontece? Ele não chega no local que era o alvo dele. Então, se espalha e não chega ali. Então, não adianta nada. Tá? Então, por quê? Porque você conservou os pericários e o prolongamento você perdeu. Só que o prolongamento para chegar no local exato, ele tem que ter moléculas de sinalização para indicar para ele o local exato. E, na idade adulta, pelo menos a gente não sabe como fazer. Outra coisa, tem sido descoberto ao longo do tempo que alguns neurônios conseguem se reproduzir. Tem uma área que está muito bem provado isso, uma área do nosso encéfalo que se chama hipocampo. Lá, no adulto, os neurônios se reproduzem. Tá? Além, provavelmente, em outras áreas também isso acontece. Mas, como controlar isso? A gente não sabe. Se a gente souber, a gente vai conseguir resolver uma série de problemas. Um aneurisma, um AVC, um Alzheimer, saúde, uma Parkinson, se a gente conseguisse dar um estímulo certo para que os neurônios conseguissem se reproduzir na idade adulta, a gente ia resolver uma série de problemas. Mas, a gente ainda não sabe fazer isso. Então, antes de falar sobre os neurônios, dá uma olhada. Aqui, eu tenho a substância cinzenta. Tá vendo? Ela é mais escura. Aqui está difícil de ver, mas está vendo uma coisa comprida aqui? Esse é o neurônio. Aqui tem um monte de células pequenininhas. São as células que acompanham os neurônios, as babás dos neurônios, células da neuróglia. E olha a substância branca. Tá vendo? Ela tem vários espaços. Olha esse espaço aqui. Tá vendo? Olha esse outro. O que você tinha aqui? Uma bainha de mielina. Tá vendo? Aqui o axônio, no meio. Então, quando você fez a lâmina, você tirou a gordura. Lembra daquela história de preparação de lâmina? Então, quando você fez a lâmina, você tirou a gordura e ficou o espaço que antes era a bainha de mielina. Então, dá para facilmente separar uma coisa da outra. A gente vai ver quando a gente estiver olhando o nosso atlas. Os neurônios, conforme eu disse para vocês, são células muito especializadas. Lembra da história que eu contei para vocês que o neurônio é uma célula que está com grande atividade sintética, mas ele só está produzindo neurotransmissores. Ele só faz isso a vida dele. Ele não consegue se alimentar, ele não consegue se proteger, ele não consegue fazer uma série de coisas. Por isso que existem as tais células da neuróglia, que seriam as babás dos neurônios, que vão cuidar da saúde dele. Para cada neurônio, você tem 10 a 20 células da neuróglia só cuidando dele. Quando você olha o sistema nervoso, isso também nós vamos ver, ele está muito protegido, o sistema nervoso central aqui, o encéfalo, na calota craniana. Se você olhar, além desse arcabouço ósseo que você tem aqui, você tem uma série de membranas conjuntivas, as chamadas meninges. São três tipos. A duramata, que é a mais externa, que fica perto do osso. Quando eu aprendi isso, eu pensei assim, como é que eu vou guardar o nome? Eu guardei pela duramata, que eu pensei assim, duramata fica numa coisa dura, que é o que? O osso. Então, ela é a mais externa, ela fica grudada no osso. Duramata, no meio dela, então, ela vai prender, ela vai se prender no osso, tá? Bem, entre ela e a parte mais interna é a aracnoide. A aracnoide, ela é toda cheia de prolongamentos e no meio dela passa o líquido céfalo raquidiano ou líquor, porque o nosso encéfalo, ele fica boiando no líquido. Então, quando você faz assim, ele vai e volta, tá? Ele fica boiando. lembra da história de você ter cara que luta boxe? Quem conheceu o Maguila, por exemplo? O Maguila foi um grande lutador de boxe, na realidade, assim, ele era um cara muito, tinha muito, menos boxe e mais carisma, vamos dizer assim, tá? E o Maguila era lutador peso pesado. Então, mas assim, eu falo menos boxe, mas ele chegou a disputar o título mundial de boxe. Então, não é peso pesado. Então, não era um Zé Ninguém. O Maguila, ele teve vários problemas, por quê? De levar soco. Então, quando você leva um soco, dá uma contusão aqui pela batida, mas o principal problema é que seu encéfalo bate atrás. Quando você bate, ele vem e bate atrás. Ele vem batendo atrás. Então, toda vez que você, ah, teve um acidente de carro, caído de moto, seja o que for, o seu encéfalo, pela parada brusca ali, o seu encéfalo bate atrás. e ao bater atrás, você acaba gerando problemas, destruindo parte dele. Então, muitos lutadores de boxe, jogadores de futebol americano, e jogadores de futebol, depois que acabam de, se aposentam, eles acabam tendo problemas devido a contusões, a bater a cabeça e tal, porque toda vez que você bate a cabeça, você machuca lá dentro. Porque o seu encéfalo fica boiando nesse líquor. E o líquor, dentro da calota craniana, ele passa pelo aracnoide e circula lá dentro, lá dentro do encéfalo, nos chamados ventrículos. Depois a gente vai ver. E grudado no encéfalo, já no tecido nervoso, uma outra membrana. Todas as três são conjuntivas, tá? A chamada Piamater. Então, nós vamos dar uma olhada nela, a gente vai conseguir ver numa lâmina, a Piamater, a Duramater, o aracnoide, uma lâmina de cerebelo. Daqui a pouco a gente vai ver. Bem, então, a origem, já contei, vai vir do ectoderma embrionário, parte dele vai vir do tubo neural e parte dele vai vir de uma região chamada placa neural. neurônios, olha esse neurônio, lembra que eu falei das conexões? Olha esse neurônio, é o neurônio do cerebelo. A gente vai ver esse neurônio aqui, chamado célula de Purkinje. Olha aqui, aqui está o pericário. Olha o tanto de prolongamentos que esse neurônio tem. Tudo que está aqui é dele, todos esses prolongamentos é desse neurônio só. Está vendo? Então, assim, esse maior aqui, é o axônio dele, está vendo? O resto é tudo dendrito. Tudo chegando em formações dele. Então, são os neurônios e as células da neuróglia ou células da glia. Vamos dar uma olhada, então, nossa primeira lâmina, a gente vai olhar células. Então, vamos dar uma olhada nos neurônios. Os neurônios são células já disse das separações. Falei sobre o pericário, já falei sobre isso. É o centro trófico do neurônio. Se ele morrer, o neurônio morre. Tem nucleolo, tem golge, tem um núcleo grande, claro, muitas mitocôndrias e tem muitas áreas basófilas que são pontinhos que a gente vai ver lá dentro do neurônio. O neurônio é enorme, você vai ver aí, ele é grandão e os que a gente vai ver nas primeiras lâminas são triangulares. E se você olhar, você tem um núcleo, uma bolinha lá dentro, com uma bolinha dentro do núcleo, que é um núcleo, uma ou mais bolinhas e no citoplasma um punhado de pontinhos. Esses pontinhos são chamados de substância de níssil. Tem esse nome, mas na realidade foi dado esse nome por esse cara aqui, tá? Pelo níssil. mas hoje a gente sabe que eles são retículo entoplasmático rugoso e ribossomos. Tá? Então quando você olhar, você olhar a substância de níssil, você vai estar vendo o retículo e os ribossomos. Por quê? Porque lá é uma área de grande produção de proteínas. Quais proteínas? Os neurotransmissores. Ok? Dá também para ver a cromatina sexual, tá? Nos neurônios, mas a gente não fica se prendendo nisso. Lembra da cromatina sexual? Cromatina sexual, corpúsculo de bar. Lembra disso? Bar é B-A-R-R. É um X inativado que está presente no sexo feminino. Então, você pode pegar um embriãozinho lá, retirar uma célula dele, mesmo antes da diferenciação sexual, e procurar nessa célula pelo corpúsculo de bar. Um cromossomo X inativado. Se tiver corpúsculo de bar, é uma menina. Tá? Se não tiver, é um menino. Bem, dendritos, são os prolongamentos menores, tá? Vão receber e aumentar o estímulo. A célula de porquinhos, olha, tem 200 mil por célula. Certo? Alguns neurônios que a gente vai ver, os bipolares, os pseudobipolares, só tem um. Tá? Lá, não tem górdia, tem uma série de projeções para contatos, né? São os espinhos, as gênulas e nas pontinhas os botões terminados. Os axônios é normalmente um prolongamento único. Tá? Vai levar a informação do neurônio para outro lugar. Ele tem uma parte mais alargada, que é o cone de plantação. Tá? Ele vai ser envolto pela bainha de mielina para levar essa informação para frente. mesma coisa os dendrites. Então, você tem dois tipos de neurônio, nós vamos ver aqui. Os que tem bainha de mielina e os que tem não tem bainha de mielina. Bainha de mielina é aquela capa de gordura feita por células da glia, ou células da neuróglia. Se for sistema nervoso central, oligodendrócitos. Se for sistema nervoso periférico, a tal de células de chivan. Outro dia, três horas da manhã, estou eu lá. A Luísa não dormia, estou eu lá. Sentado lá na cama, meio dormindo, meio acordado. Aí meu celular, plim! Eu peguei, era alguém, um estudante deve ser, assistindo um vídeo dessa aula minha em algum lugar do mundo. Aí o cara escreveu assim, KKKK, ele fala célula de chivan. Aí eu li aquilo e falei assim, estava com paciência, estava acordado, três horas da manhã, o cara deve ter tomado um susto, onde é que ele estivesse. Eu peguei o celular de volta, fui num lugar que um site da internet que faz pronúncia. Então eu escrevi a palavra chivan e ele escreve assim, é um site português, ele escreve assim, palavra de origem alemã. E embaixo tem um monte de gente pronunciando mulher, homem, criança, velho, gente da Alemanha, gente de fora da Alemanha, um monte de gente pronunciando a palavra. Então o cara falava assim, chivan, chivan. Aí eu peguei, pus de volta, mandei o link para o cara, falei assim, amigo, amiguinho, coleguinha, escrevi para ele, né? Veja só, veja a pronúncia aqui, mandei para ele de volta, disparei lá. Ele não mandou de volta agradecendo, deve ser um desses haters da internet, que gosta, assiste o negócio, e gosta de ficar atrás, fica atrás do computador, enchendo o saco de gente, que como eu, fez uma aula e botou disponível para todo mundo assistir. Então tem essas coisas de internet, né? E acho engraçado que, como aconteceu, no minuto que chegou, eu, um minuto depois, eu mandei para ele o link, dá uma olhada no link, como é que se pronuncia. E essa foi uma das primeiras palavras que eu olhei, porque, é, chivan, se você escreve, e se você pega uma pronúncia inglesa, não fica chivan, de jeito nenhum. Eu vi, uma professora falando chivan, e achei super estranho, foi chivan, chivan, achei até engraçado, né? Aí fui olhar, e a pronúncia é chivan mesmo. Então, é, aconteceu essa história engraçada. Bem, então, então, o Axônio, envolto pelo Bahia de Melina, o Axônio, quando tem a Bahia de Melina, ele transmite a informação a 300 metros por segundo. 300 metros por segundo. Né? Eu que tenho 1 metro e 72, imagina a velocidade que sai do meu pé e vai até o meu encefalo. Velocidade é gigantesca, tá? É milésimos de segundo para chegar e voltar. Tá? Se ele não tem a Bahia de Melina, é 20 metros por segundo. Ainda assim, enorme a velocidade, mas, é, muito menor do que, é, você tivesse a Bahia de Melina, concorda comigo? Então, a Bahia de Melina, envolvendo, tanto Axônios, também, como Dedritos, tá? Vários Axônios têm ramos colaterais. Então, o Axônio está vindo aqui, está indicando o Axônio, ele pode se ramificar, tá? Essas ramificações a gente chama de colaterais. Sai único, mas pode se ramificar indo para outro lugar. E na parte final, muitos deles têm várias ramificações para chegar em várias células ao mesmo tempo. Essas ramificações são telodendros, tá? Dendro, raiz, telo, final, raiz e final, raiz e final. Olha que interessante. Músculos grandes, vamos pegar um músculo grande, bíceps, pronto, tá? Tríceps, quadríceps. O que acontece? Chega uma, você vai chegar um neurônio que vai se ramificar por dezenas de, para chegar em dezenas de placas motoras em vários músculos diferentes. Se você perde um neurônio desse, você afeta vários músculos. Por quê? Porque ele chega para muita coisa e faz uma movimentação grosseira para vários músculos ao mesmo tempo. Mas, eu tenho alguns, por exemplo, aqui nos meus olhos, alguns músculos que são enervados por um neurônio só. É um músculo muito pequenininho com um neurônio. Uma fibra muscular com um neurônio. Imagina. Por quê? Porque é um movimento muito delicado. Então, é um neurônio cuidando dessa fibra única. Em locais maiores, um neurônio cuidando de dezenas de fibras. Está certo? Tudo bem? Então, você vai ter as ramificações aqui. Olha o que eu falei. Olha. O cone de implantação. Olha o monte aqui. Olha aqui. Vários pontinhos. Um núcleo grande, clarinho, com núcleos. Vários corpúsculos de início. Aqui sai, olha aqui, o cone de implantação. Depois que sai o cone de implantação, o axônio. Olha ele se dividindo aqui. Aqui, ele está chegando em músculos. Então, quando ele chega em músculos, a gente diz que tem placa motora. Pode ter ramificações, tá? Laterais. E esse aqui é o sistema nervoso central. Por quê? É um oligodendrócito que está fazendo a bainha de melina. Agora, mais próximo da realidade. Alguém que está mais perto aí apaga a luz para mim um pouquinho? Só um pouquinho? Só para a gente poder ver de perto o que vocês vão ver na hora que a gente estiver olhando a lâmina. Está vendo? Obrigado. Um núcleo claro aqui com dois nucleos. Lembra da cromatina, heterocromatina e tal, tal, tal? Está aqui, né? Olha, esse neurônio é piramidal. Está vendo essa saída dele aqui, grande aqui? É o axônio. Está vendo? Então, está aqui. Ele tem vários prolongamentos por aqui que a gente não consegue ver. Esses pontinhos aqui, no pericário. Está vendo? Vários pontinhos aqui que a gente vai ver muito claro aí são os corpúsculos de início. Os maiores são mitocôndrias. Aqui, olha. Está vendo? Um núcleo, outro núcleo, outro núcleo, outro, 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 outro. Esses núcleos todos são de células da neuróglia, ou células da glia, que são aquelas células babás desse neurônio que está aqui. Então, isso nós vamos ver bastante daqui a pouquinho. Sende, por favor, de novo. Obrigado, querido. Então, estímulos levam a modificação do potencial de membrana, dos neurônios motores, dos neurônios associativos, agem em cima, vão trabalhar essa informação. Volta para... Aqui está errado, tá? Essa apresentação, toda hora que eu vejo, eu vejo coisa errada. O estímulo chega em neurônios sensitivos, tá? Tudo bem? Então, esquece motores e põe sensitivos, ou sensorial. Chega nos neurônios associativos, ou interneurônios, que vai chegar nos neurônios motores, que vai agir nas células excitáveis, ou efetoras. Músculos, glândulas, etc, etc, etc. Que vai fazer com que elas trabalhem. Se for uma glândula, por exemplo, liberação de hormônios. Se for músculo, contração muscular, o relaxamento músculo, tá? Então, vai fazer com que ocorra algo no final das contas, os más, depois dessa informação ser trabalhada aqui, ó. Pergunta. Pode falar, a gente vai ver as células daqui a pouquinho, tá? Uma pro... A gente vai ver várias células aqui, tá? Bem, então a classificação dos neurônios. Vê bem, ó. Esse aqui é bipolar, tá vendo? Olha, ele tem um dendrito e um axônio só. A gente tem um pseudo-unipolar, tá? De vez em quando a gente vê gente falando que é unipolar e tá errado. Ele é pseudo-unipolar. Por quê? Parece que é um prolongamento só, mas na realidade aqui sai junto um dendrito e um axônio e depois se divide. Tá? Um multipolar com vários prolongamentos, tá vendo? E a gente vai ver um multipolar do tipo piramidal na primeira lâmina nossa aqui. E essa é aquela célula linda que eu mostrei pra vocês aqui, a célula de Purkinje. Lembra aquele neurônio todo cheio de prolongamentos? É esse aqui, ó. Tá? Célula de Purkinje que a gente vai ver no cerebelo. Bem, os axônios podem se conectar com outro... com o pericário, tá? Então, o que acontece? Também aqui tá cheio de erro, olha só, presta atenção. Se ele se conecta com o corpo de um neurônio, com o pericário, é a axossomática, tá? A sinapse dele. Se é com o dendrito, um axônio pode se conectar com o dendrito. Axodendrite. Se for com o axônio, um axônio se conectando com outro axônio. Tá vendo? Axônica. Se for dendrito, também pode se conectar com outro dendrito. Dendrito, dendrítica, tá? Dendro, dendrítica. Ou com células efetoras, tá? Então, todas essas coisas podem acontecer e acontecem. Aquela história que vocês aprenderam lá no colégio, que o dendrito leva a informação para o neurônio. A informação parte do neurônio para o axônio. Chega no músculo, nem sempre é verdade. Tá? Tudo bem? Existem, por exemplo, existe uma parte do nosso encéfalo, só para esclarecer para vocês, que se chama substância nigra. Olha que coisa interessante. A informação parte do cérebro para o movimento. O nosso cérebro, Ciro, está sempre disparando o movimento. Sempre. Tá? Sempre. Só que aí, quando passa para a região efetora, antes de chegar na região que vai disparar lá para o movimento real, então você tem aqui em cima, mandando, mandando, movimenta, 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 movimenta o tempo inteiro. Quando vai chegar numa região efetora, tá? Essa região que vai disparar a motora para chegar lá no efetor, no músculo mesmo, entre as duas existe uma coisa que se chama substância nigra, ou substância negra. Lá libera um neurotransmissor que é inibitório, a dopamina. Então, o que ele faz? A substância nigra bloqueia todos esses movimentos. Então, eu vou fazer um movimento, vou mexer na filmadora. O que acontece? Dispara um monte de movimentos e esses movimentos, se eu for só confiar neles, minha movimentação ia ser totalmente errática. Tá? Aí, quando passa na substância nigra, ela poda tudo e eu faço um movimento muito mais delicado, direcionado. Tá vendo? Tá? Quem tem Parkinson? Quem tem Parkinson? Quem tem Parkinson é uma das coisas afetadas é a substância nigra. Tá? Então, você... Quando acontece isso, a pessoa perde. Já viu o cara que tem Parkinson? Ele fica tremendo? Porque a substância nigra é afetada. Tá certo? Tudo bem? O que é aquele tremor? Alzheimer é a mesma coisa, né? Então, o que é o tremor? É o movimento que está disparado, vem disparado e o que aconteceria? Eu estou aqui parado, ó, braço parado. Se eu tivesse Alzheimer, o que aconteceria? Eu ia estar tremendo. Por quê? O movimento está disparando e eu estou movendo o braço. Tá? Quando você tem um Alzheimer, você para, você... A substância nigra morre, começa a morrer e você perde o controle. Não, Alzheimer. Alzheimer. Espece, né? Não, o Parkinson que treme. Não, o Alzheimer treme também. Você nunca viu gente com Alzheimer? Treme do mesmo jeito. O Alzheimer, você perde partes. O Alzheimer é no encéfalo. E o Parkinson é no cerebelo. O Parkinson, do mesmo jeito. Mas você está perdendo a parte efetora, que é o cerebelo. O Alzheimer, quem tem Alzheimer, pode ver um velhinho que tem Alzheimer. Ele treme também. e ele vai, ao longo do Alzheimer, ele vai perdendo a condição de se movimentar. Então, no final do Alzheimer, o velhinho não tem mais condição de se movimentar. É uma doença degenerativa e acaba o quê? Inclusive afetando o funcionamento de órgãos internos e por isso que vem a morte. Tá? Então, uma das coisas que a gente vê, o velhinho tremendo. Aí você olha, não sabe, fala assim, esse velhinho tem Parkinson. Não, às vezes ele tem Alzheimer mesmo. Tá? Então, ele não controla essa movimentação. Por quê? Porque a substância negra vai sendo destruída. Tá? E aí, aquele movimento que você não teria, eu tô aqui, ó. Não tem movimento. Se eu tivesse, se eu tivesse o Alzheimer, eu ia estar aqui e ia estar tremendo. Por quê? Porque eu não consigo controlar. E, às vezes, acontece com gente jovem. Alzheimer pode acontecer com gente bem mais jovem aí na faixa dos seus 40 anos. Então, pode começar com gente, normalmente é uma doença da idade, mas pode começar em alguns casos mais específicos com gente bem mais nova. Tá? E aí a pessoa perde o controle. E aí, aquele negócio, a gente não sabe como, existem formas, remédios pra tentar retardar o andamento da doença, mas a gente não consegue parar esse andamento de forma definitiva. é daquelas coisas que a gente precisa aprender mais. Precisa aprender muito mais pra gente não ter esses problemas. E a pior coisa que tem, gente, nossa, é você perder uma pessoa com Alzheimer. Eu, com a minha ex-mulher, a avó dela, faleceu com Alzheimer. Ai, gente, que coisa mais triste. No final, ela não reconhecia mais ninguém. Ela não reconhecia ninguém. E era engraçado que ela tinha momentos que ela ficava lúcida e tinha momentos em que ela apagava, sabe? Não reconhecia filho, filha, nora, neto, é, é. Não reconhecia ninguém. Pergunta. Qual é que sai do acsonio? Esse aqui tá errado, ó. É acsonio, pericário, tá? Acsonio, dendrito, acsonio, acsonio, dendrito, dendrito, acsonio, células efetoras. Esse aqui que tá errado, ó. Tá? Modifica aí depois, tá bom? Combinado? Então, esse tipo de coisa, a gente precisa conhecer mais. Mas, como eu disse pra vocês, é uma parte, é a parte mais complexa que a gente tem e a gente não consegue entender direito como as coisas funcionam. Agora, olha que coisa interessante. Descobriram que, tem a ver com o meu discurso aqui mais cedo, descobriram que uma ótima forma de você retardar essas doenças, por exemplo, você tem vários casos problemas de Alzheimer na família, tá? Uma forma pra você pra retardar a doença, sabe o que que é? Estudar, ler, botar a sua cabeça em funcionamento. Quanto mais tempo você funciona, você bota o seu cérebro pra pensar, pra estudar, pra aprender, tá? Parece que isso retarda os problemas do Alzheimer. bacana, né? Então, funciona das duas coisas, te deixa melhor em relação a qualquer momento que você esteja na vida. Conhecimento é poder, não é? Por que que, às vezes, os políticos aí querem detonar com a educação superior? Por quê? Porque quando o cara tá aqui, o cara pensa e o cara tem uma posição crítica sobre as coisas que acontecem. e aí, não é legal pra esses caras que estão afim de atender interesse de um grupo, de outro grupo, seus próprios interesses, né? De forma escusa e que a gente, às vezes, fica pensando por que isso? Por que, de repente, você não multar mais quem está levando criança no carro sem cadeirinha? Você fala assim, gente, aí o cara vem pra justificar, o cara vira e fala assim, ó, todo pai sabe da sua responsabilidade. Nenhum pai vai levar criança fora da cadeirinha. Você fala assim, puta merda, olha lá as multas que você tem de gente levando criança fora da cadeirinha, tá? e isso é mortal. Uma freada boba que você der, a criança bate a cabeça no banco, a criança morre, tá? Ou fica com sequelas pro resto da vida. E você tem milhares de multas todo ano por causa disso. Não, agora nós vamos tirar. Aí o cara vem justificar o injustificável. Todo pai tem consciência disso e todo pai não vai deixar a criança andar no carro sem cadeirinha. Pronto. Mudei pra Suíça e não tô nem sabendo. Tá vendo? Então quando a pessoa estuda e tem mais crítica, uma posição crítica, esse tipo de gente que tá fazendo esse tipo de coisa, não gosta. Por que que não gosta da universidade? Por causa disso. Por que que a universidade incomoda? Por causa disso. você vai falar ah, mas a universidade ela tem uma série de problemas. Como tudo a gente tem problemas. Agora, a universidade tá formando pessoas que têm um pensamento crítico e que vão discutir e que vão ter pontos de vista que às vezes as pessoas que eles não vão concordar. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Aí vira e fala assim a universidade não é pra todos. Bem, é vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Sem medo de ser feliz ou infeliz. Quem tem muito dinheiro aqui levanta a mão. Família com muito dinheiro. Quem lutou vem de uma família pobre e entrou na universidade? Tá vendo? Então assim, na realidade é uma chance pra gente. Tá? é quando meu pai meu pai nunca teve dinheiro pra nada. Meu pai trabalhou de garçom quando melhorou de vida foi gerente restaurante minha mãe sempre foi trabalhou em casa. Tá? O que acontece? Meu pai falava a única coisa que eu posso te dar é isso que eu tô te dando no estudo. Virava pelo avesso pra pagar colégio pra mim pra me dar dinheiro pra eu conseguir ir pra UFMG pra poder comer alguma coisa lá pra poder pagar o ônibus. Mas teve dia de eu ir e ter dinheiro só pra ir e não ter dinheiro pra voltar. Eu parava lá no ponte carona e ficava até 8, 10 horas da noite esperando um bendito pra me dar carona porque eu não tinha dinheiro pra voltar pra casa. Tinha dia que eu passava o dia inteiro sem comer porque eu não tinha dinheiro pra comprar o ticket do bandejão. E olha que às vezes eu sempre desde o primeiro período eu tive bolsa porque eu não podia me dar o luxo de ficar sem bolsa. Então assim é a chance da gente, não é? Agora essa frase a universidade não é pra todos a universidade não é pra gente, né? Isso que eles querem dizer no final das contas. Aí realmente é revoltante. Mas quem estuda vai ter uma posição crítica e vai desenvolver esse sistema e ao desenvolver esse sistema vai ter não só uma vida melhor ganhar mais ter melhor qualidade de vida isso está comprovado não sou eu que estou falando de boca pra fora e também vai ter menos problemas na velhice. Bacana, né? Bem aquilo que eu contei pra vocês olha você vai ter vai vir as bombas de sódio e potássio se polarizando chega aqui e entra cálcio olha aqui e aí aquela história dos das vesículas pré-sinápticas vão chegar aqui e vão sair no terminal sináptico muito pequenininho o nervo transmissor sai e se gruda aqui e ao grudar você vai ter o potencial de ação do lado de cá essa célula então vai fazer alguma coisa como resultado desse processo bem então despolarização abertura da membrana plasmática abertura dos canais de cálcio exocitose das vesículas sinápticas liberando o neurotransmissor na fenda sináptica o neurotransmissor vai se ligar com o receptor da célula efetora que vai transmitir o pulso nervoso e logo em seguida você vai inativar o neurotransmissor que pode pra funcionar bem ele tem que funcionar muito rápido ele sai e tem que ser imediatamente inativado senão ele continua agindo, agindo, agindo sem parar e aí a gente perde o controle do negócio tá agora sua amiga pediu as células da neuróglia tá bem células da neuróglia são as pequenas células que vão cuidar dos neurônios a gente vai ver aqui algumas e outras não tá por exemplo existe uma pequena célula lá que é a micróglia a micróglia é um macrófago no tecido nervoso ela era monócito no sangue igual ao macrófago ela invade o tecido nervoso e vira residente permanente fazendo fagocitose no tecido nervoso essa célula é bem pequenininha tá e a gente não tem uma lâmina dela aqui não específica dela tá essa célula então vai fazer fagocitose no tecido nervoso e veio do sangue faz parte do sistema mononuclear fagocitado as outras células lá você tem a célula chamada também oligodendrócito que faz a barrinha de melina no sistema nervoso central como eu já falei no sistema nervoso periférico ela é substituída nós vamos ver isso numa lâmina acho que na próxima aula é pela célula que a gente chama célula de não a gente vai ver isso hoje célula de chivan tá acho que não vai dar pra ver hoje não mas tudo bem tá também aí sim nós temos lâmina pra isso nós vamos ver as células dos astrócitos os astrócitos são as células parecem uma estrela por isso astrócito tá ela tem vários prolongamentos ela vai fazer o que a gente chama pés vasculares tá vendo ela se gruda no vaso sanguíneo e vai várias vão se ligar e vão dividir o nosso encéfalo em regiões funcionais elas de certa forma controlam o funcionamento dos neurônios e olha que bacana você vai falar tudo bem a micróglia veio do sangue tá do mesênquima essas outras células oligodendrócito célula de chivan astrócito que são dois tipos um na substância substância cinzenta o protoplasmático e um na substância branca o fibroso todas essas células tem a mesma origem embrionária que os neurônios então elas são tipo assim neurônios que optaram entre aspas né neurônios primitivos que optaram por ter outra função na vida tá bom então elas vão fazer esses pés vasculares e esses astrócitos eles acreditam que alimentam e cuidam dos neurônios tá além disso como eles vão se grudar aqui e dividir o nosso encéfalo em partes funcionais eles fazem um isolamento elétrico tá fazendo com que controlando o funcionamento dos neurônios então os astrócitos são as maiores células da glia olha ele aqui tá vendo próximo do neurônio e fazendo vários pés vasculares nós vamos ver isso nas lâminas tá vão sintetizar substâncias que vão alimentar os neurônios e vão cuidar dos neurônios também tá são dois tipos presta atenção tem um todo assim cheio de prolongamentos parece uma coisa bem borrada tá vendo olha um aqui olha outro aqui olha outro aqui tá vendo bem borrado o que é isso aqui olha um vaso sanguíneo então o mais grosso perto deles é um vaso sanguíneo aqui eles estão sempre perto do vaso sanguíneo olha o vaso sanguíneo aqui essa linha ele está próximo do vaso sanguíneo esse é o astrócito protoplasmático que vai ficar na substância cinzenta então quando a gente olhar no corte você vai olhar mais na periferia vai ver um monte desse e esse aqui você vai pro meio do corte e vai vê-lo aqui ele tem bem menos prolongamento e também fica perto olha aqui dos vasos sanguíneos que se coram de forma indevida tá é um é uma se coram devido ao excesso da substância que está ali tá bom inespecífico que a gente faz pronto então está aqui fibroso e protoplasmático função é a mesma mas a localização é diferente tá olha os oligodendrostes olha que bonitinho que eles são lembra da história do da célula de Chivan lembram ela faz a célula de Chivan lembra muito o rocambole então você tem aqui a bainha de mielina ela vem enrola na bainha você tem o o o o axônio está aqui ela vem enrola no axônio e faz um aqui aí vem a outra enrola aqui e vai fazendo a bainha de mielina vem a outra enrola então essa célula de Chivan que faz bainha de mielina no sistema nervoso periférico agora essa aqui é diferente olha ela fica do lado de fora e manda prolongamentos que vão enrolar no axônio vários prolongamentos ela se você tiver um outro axônio aqui ela pode liberar prolongamentos perfexônio de cá também está vendo elas ficam no sistema nervoso central fazendo a bainha de mielina a gente não vai ver oligodendrócitos aqui nem procurar separar oligodendrócitos de células de Chivan e em algumas lâminas desculpa oligodendrócitos de micróglia e também de astrócitos nas primeiras lâminas a gente não separa a gente vai separar a gente vai ter uma lâmina específica com coloração específica para astrócitos então aquela lâmina que eu gosto de falar com vocês que é a lâmina 0800 porque não dá para errar porque é uma coloração específica só para astrócitos é uma célula bem característica igual vocês viram ali olha a célula de Chivan que eu contei para vocês está vendo? olha aqui ela abraça o axônio ela vai se enroscando olha aqui membrana plasmática enroscando e entre uma volta e outra da membrana plasmática ela vai depositando o bairro de melina então o axônio vai ficar enroladinho nela está vendo? e parece um pouco com um rocambole está vendo? a gente vai ver isso e vai ver o espaço entre um e outro então imagina você tem uma coisinha assim faz um rocambole aqui uma célula de Chivan aí vem a outra e faz aqui o espaço entre elas está vendo aqui entre as minhas pontas dos dedos é o que a gente chama nódulo de Ranvier lembra da história da condução saltatória quando você tem bainha de melina então o que acontece? não tem bainha de melina tem que ir despolarizando direto tá, 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 tá por isso que leva tempo quando não tem a bainha quando tem a bainha de melina aqui aqui por exemplo o que acontece? despolariza aqui pula pra cá despolariza aqui pula pra cá outro nódulo de Ranvier despolariza aqui então vai despolarizando nódulo de Ranvier nódulo de Ranvier e aí vai muito mais rápido vai de 20 metros por segundo pra 300 tá a diferença é muito grande tá nós vamos ver essas células também com os nódulos de Ranvier tá e aqui está a célula da micrópole ó que eu contei pra vocês que é aquela que a gente o curso aqui é um curso simplificado então a gente não vê a gente não vai ver diferenciar essas células em HI então a gente a única coisa na hora que aparecer lá que vocês verem aqueles núcleos menorzinhos não sendo neurônio você tem que guardar e falar pra mim é célula da micróglia célula da neuróglia ou célula da glia só isso que eu preciso claro que se a gente tivesse mais tempo vocês iam aprender a separar uma da outra porque pelo formato do núcleo dá pra gente separar como a gente tem pouco tempo e aqui é uma embriologia básica a gente pula isso tá ok tá combinado então elas estão lá também olha uma coloração especial para as células da micróglia aqui tá vendo bem eu vou parar e por último eu vou falar das células ependimárias porque a gente vai ter uma lâmina sobre isso tá vou deixar isso aqui quieto vamos começar a olhar a lâmina porque senão a gente só fica por conta disso bem as lâminas aqui hoje são lâmina 33 tá medula espinhal vou começar com ela tá tudo bem é um tricrômico ou seja três cores pra que que eu tenho tricrômico nessas células nessas lâminas pra gente conseguir dar uma olhada naquela história das meninges duramater piamater e aracnoide tá bom então com o tricrômico a gente vai conseguir ver é medula espinhal tá medula espinhal repara olha o detalhe a 33 ela aparece duas vezes então você vai ver a medula e depois vai ver o câmbio sistema nervoso central sistema nervoso periférico tá então a gente primeiro vai olhar aqui ó tá depois a gente vai olhar as bolinhas que estão do lado então eu vou explicar primeiro a medula e depois o gando a gente olha tudo de uma vez combinado vamos lá então olha aqui ó olha aqui você vai ver o que quando você olhar o H tá aqui ó olha o H o que que é isso aqui ó é o buraquinho aonde estão as células ependimárias ou ependima que vão produzir o líquor você olhar pra essas células elas parecem muito um epitélio tá na verdade elas tem origem de epitélio mesmo tá então são essas células aqui ó olha aqui ó elas são células que vão aparecer pra gente no meio da medula e nessa região aqui e nessa região aqui que a gente na hora que estiver olhando o o cerebelo a gente vai estar olhando o plexo coroide tá pra gente tá aprendendo quem produz o líquor e aonde estão as células ependimárias tá bom então na medula ela tá aqui no meio ó essas são células quadradinhas aqui você vai ver como é epitélio simples cúbico ou prismático tá aqui ó então tá aqui bem no centro uma bolinha no meio aqui tá o H ó aqui desceu pra cá vem pra cá e vai pra lá o que que é isso? substância cinzenta o que que eu tenho nela? corpos de neurônio e células da micrópole quer ver um pericário? olha um aqui ó olha outro aqui mais um mais um tá vendo? tô procurando olha esse aqui ó triangular tá vendo? então são essas células grandes aqui ó então você consegue identificar as células dos pericários dos neurônios vai olhar aqui todos os pontinhos que estiverem por aqui ó as bolinhas são o que? núcleo de célula da neuróglia pronto olha aqui agora olha a diferença ó repara olha aqui ó ó olha aqui ó olha tô delimitando áreas tá vendo? ó olha aqui ó cheio de buraquinhos brancos substância branca o que que eu vejo nessa substância branca? vou ver sempre assim ó bolinhos com pontinhos dentro outra bolinha com pontinho dentro o que que é esse pontinho dentro? axônico axônico o que que é essa bolinha que está aqui? a barrinha de melina que existia aí antes da preparação da lâmina a gente diz que isso é em imagem negativa tá? então o que que eu preciso ver nessa lâmina? substância branca e substância cinzenta corpo do neurônio ou pericário tá? de vez em quando a gente vai ver uma extensão saindo do corpo do neurônio tá? prolongamento do neurônio na substância branca a barrinha de melina é em imagem negativa como a gente fala e o axônico no meio dela tá? do lado de fora deixa eu seguir mais um pouco aqui ó passar ó então ó olha lá as células ependimárias também aqui né? e o canal central da medula então células ependimárias canal central da medula substância branca substância cinzenta pericário axônio e bainho de melina em imagem negativa tá? tudo bem? tá aqui olha aqui ó olha o neurônio aqui tá vendo? eles são piramidais ó olha aqui ó são triangulares então fica fácil de ver eles são enormes em comparação com as outras células aqui a substância branca que eu contei pra vocês passa daqui vamos para ver mais perto olha as células ependimárias aqui ó tá vendo ó olha lá ó vamos fazer o líquor estão no meio naquele canal central da medula e quando a gente for olhar do lado de fora eu tinha dito sete coisas né? a gente vai ver as meninges grudado aqui ó ó grudado aqui a pia mata então olha ela meio que desgrudou na hora de preparar mas ela tá aqui perto esse espaço aqui ó ficava antes grudado mas você tem vários pedaços aqui ó esse é o aracnoide então pia mata aracnoide e esse azulzão que vocês vão ver aqui mais do lado de fora mais grosso é a duramata que tava grudado no osso então além daqueles sete coisas também tem as meninges vamos relembrar canal central da medula com células ependimárias pericário dos neurônios lá no pericário não esqueça de olhar né? vamos já colocar substância de início o núcleo com o núcleo seis aí eu vou ver as células da neuróglia tá? ou glia sete aí eu vou ver o que? prolongamentos de neurônios oito aí eu vou ver a substância branca nove na substância branca eu vou ver axônio dez e a bairro de mielina imagem negativa onze tá? aí eu vou ver duramata piamata aracnoide quatorze tá? tudo bem? vamos olhar esse na parte central depois nós vamos para a parte das bolinhas que estão lá de fora tá? como você vai achar isso no seu na sua lâmina? procura pelo H é a bolinha maior que está lá tá? olha de lado antes de você colocar vamos dar aquela paradinha para vocês olharem para a gente passar